E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e eu estou aqui com uma caixona e o Bebeco animado. Bebecão tá animado. Bebeco, vou te dizer que aqui dentro dessa caixa tem uma coisa pra você. Mas eu, primeiro eu vou abrir aqui devagarinho. Tem coisas pra você e tem coisas pra mim também. Então, eu vou abrir. É um lote duplo? Não, é um lote só. Ih, machi Maria. Meu Deus do céu. Achei que tinha tirado tudo, mas não tirou. Meu Deus do céu. Olha aí que eu tô deixando a tesoura aqui, ó. Ixi! Meu Deus! Não, meu Deus! Bebeco do céu, não acredita. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Que que é isso? Olha isso, Bebeco! Nossa, meu Deus do céu. Que que é isso, Bebeco? Que que é isso, Bebeco? O que é isso? O que é essas coisas aqui? É de o que? É de Beyblade. Mas você não gosta dessas coisas, né? Eu gosto. Você gosta de Beyblade? Nossa, olha esse aqui, bebê. Meu Deus do céu. Esse daqui também conhecido como... Calma, calma. Agora eu quero que você senta ali. Senta ali. Quieto faz, que agora eu vou te mostrar o seu... Calma, calma. Você não pode olhar, você não pode olhar, hein? Eu vou te dar, eu vou te entregar só o que é o seu presente, tá bom? Tá. Então, presta atenção, ó. Você tá preparado? Tá preparado, bebê? Então vai. Contagem regressiva, bebê, vai. Regressiva ou ao contrário? Cinco. Quatro. Vai, bebê, vai que tá aqui, ó. Três. Dois. Um. Que que é isso aí, bebê? É um negócio de Beyblade. É que eu como quebra. Vixi, ah, você não sabe, então dá pra mim aqui. Oxi. Dá pra ficar pra mim aqui. Ah, achei. E aí? Nossa, bebê, co. Gostei dessa daqui. Ah, então você fica com essa e o resto dá pra mim aqui, né? Nossa. Nossa, essa daqui é bizarra. Que que é isso aí, bebê, co? Essa daqui é muito bonita. Deixa eu ver, dá aqui pra mim pra eu mostrar aqui. Olha aqui, tem a vermelha. Caramba, bebê, co. Que que é isso aqui? Isso é um Beyblade. Beyblade. Essa aqui é de ferro? Nossa, essa daqui não é a do principal? É, eu acho que é a do principal. Caramba, tem um monte de Beyblade. Aqui, olha. Tem até aquele sorvete corneto daqui bom, não é? Olha aqui, ó. E também tem essa daqui que que era transparente. Caramba, bebê, co. Então, isso aí foi o seu presente? Presente atrasado de Natal? Olha. Mas você nem gostou, né? Então, eu acho que não fica pra mim. Sai. Você gostou disso aí, bebê? Você gosta de Beyblade, é? Não. Ah, então tá bom, então. Olha só. Benza a Deus, hein? Então tá bom, bebê, co. Agora, então, eu vou ficar com as minhas coisas aqui, tá? Olha só o que que eu tenho aqui pra mim, bebê. Você também nem gosta disso aqui, né? Não é verdade? Eu gosto. Olha. Nossa, bebê. Olha isso aqui, ó. Cadê? Olha aqui o que eu ganhei, bebê. Tô vendo. Mande de X. Caramba, hein, meu. Olha que da hora. Tem umas cartinhas antigas, cartinhas novas. Pô, eu ia dar uma dessas aqui pro bebê, mas já que ele não quer... Eu quero. Não, você já tem o seu aí, não é? Esse daí é o seu. Esse aqui é o meu, não é não? Olha aí, umas cartas antigas. Nossa, esse aqui, ó. Bebeco nem gosta desse aqui. Perde o bebê. Ih, soltou o peãozinho. Cadê o meu pra batalhar? Ah, cadê? Ah, bebê, você tá bobeando, mano. Você tá bobeando aí, pô. E o que mais também? Tem mais coisa aqui que agora não vai dar pra ver. Vou dar um corte aqui, que daqui a pouco eu mostro. Ah, é. Mas bom, pessoal. Agora aqui sim, no nosso cenário habitual. Olha só. Eu tenho essas pastinhas aqui pra mostrar que são do Pokémon, ó. Esse aqui é do Diamante Pérola e esse aqui do Black White. Essa do Black White tá vazia. E essa daqui do Diamante Pérola é a que tem as cartas legais mesmo, ó. Kyogre Primitivo, tem umas Breaks, ó. Tem Xernias, Mewtwo. Tem uns aqui da coleção do campeão do ano, né. Então, é uma coleção bem legal também. Ó, aqui tem algumas antigas, pô. Muito legal pra botar na pasta. Pena que eu já fiz vídeo da pasta esse ano, né. Na verdade, é que eu tô gravando no finalzinho de 2020, mas esse vídeo vai ao ar em 2021 já. Porque, vocês sabem, né, que eu demoro pra postar os vídeos até editar e tal. Mas tem umas cartinhas bem legais aqui, ó. Umas antigas pra caramba que eu curto muito. Então, esse foi o lotezinho aqui. Aqui tem umas meio esquisitinhas. Acho que são piratinhas. Mas, também, tá legal aí. E, pô, deixei aquela maletinha com o Bebeco. E, olha só, eu queria mostrar esses lançadores que vieram. Tem uns aqui bem diferentões, ó. Tem esse daqui que você roda aqui e ele lança automático. Não precisa de cremalheira. Tem esse aqui que lança duas Beyblades ao mesmo tempo. Um douradão aqui, ó. Bem legal. E tem esse daqui que é eletrônico também. Parece que ele faz uns barulhos e tal. Não sei se tem porquilha. Depois eu vou dar uma olhada. Veio também, galera, alguns carrinhos de uma coleção que eu tava doido pra completar. Que são esses aqui do Batman, da Shell. Não sei se vocês se lembram. Algum de vocês, ou algum pai, o irmão mais velho pegou. Mas, tinha uma época que tinha uma coleção das Ferraris nos poços Shell de gasolina. E aí, eu tenho todas essas Ferraris. Mas, aí, também, depois de um tempo lançou essa coleção aqui dos Batmóveis. São bem legais também. Aquele ali tem um outro até. Aqui, ó. Esse daqui que tá completinho. Na verdade, eu só não tinha o Tumblr e esse daqui. E antes, esses dois, porque os que eu curto mais, que é o 66 lá da série e o do Batman Eternamente, né? Ou o Batman Return. Eu tinha pego já, então só me faltavam esses dois aqui. Além disso tudo, também veio aqui uma latinha do Snive, do Pokémon Black White, ó. Mais uma latinha ali pra torre de latinhas. Ó, legal que ela tá até com as cartinhas aqui. Aqui tem o resto do baralho do campeão de 2012. Ele ia tá sem foco, né? Mas, beleza. Aí, ó. 2012. Então, tem aqui as cartas que o cara usava no baralho dele. Essas cartas aqui não valem, tá? Por isso que elas têm a borda prateada e tem a assinatura do campeão aqui do lado. É... Se eu não me engano, eu acho que é essa daqui, que é a caixinha do deck. E aí, aqui nós temos mais duas caixinhas de outros dois decks, ó. Fronteiras Cruzadas e Nobres Vitórias, acho, alguma coisa do tipo. E tem também um pôsterzinho aqui, ó. É, tem um manualzinho aqui das Fronteiras Cruzadas e a latinha aí, bem legal. E olha só o que nós temos aqui também. É... Ele mandou também uns cardzinhos aqui do Naruto. Deixa eu abrir um aqui só pra ver como é que é, porque eu tô bem curioso. Mas daí, caso vocês queiram, tenham interesse também, eu posso fazer um vídeo dessas cartinhas aqui. Nossa, que nostalgia, mano, olha. São as cartinhas aquelas... Parece aquelas antigas que eu já mostrei aqui no canal, né? Olha, tem do Choja Kimiichi, Naruto Card, Storm, Ultimate... Mano, eu acho muito grande esses nomes dos jogos do Naruto. Mano, acompanha comigo. Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja, Storm 3, Full Burst. Vai ter nome grande assim lá longe, isso é louco. Olha aqui. Ah, cada um tem um diferente. Olha, essa daqui ela é meio metalizada, sei lá, meio diferentona. Aí, ó, vem quatro cartinhas em cada um. Ó, se vocês curtirem, eu posso trazer vídeo aqui dessas cartinhas, ó. Tem vários pacotinhos aqui. Deixa aí nos comentários, então, pra eu saber, beleza? E, além disso, tem também uns negócios aqui que eu não sei direito do que que é. Acho que era um desenho que passou no Cartoon Network, né, ó. Aquele monsuno, né, acho que é isso aqui. Ó, veio uns bichos que é tipo um Bakugan de lançar, né. Eu não sei como é que sai. Aqui, ó, sai o bicho aqui, ele vira esse daqui, é um cervo, sei lá, um pássaro, alguma coisa do tipo. Aí a gente monta ele de volta aqui, né. E coloca aqui assim. Pronto, aí ele fica aí. Tem essas cápsulas malucas. E tirando isso, tem mais algumas Beyblades, mais alguns lançadores aqui. Que quem sabe, mais pra frente, eu faço um videozinho mostrando sobre. E eu sei que vocês devem estar muito curiosos pra saber. Devem estar se perguntando, né. A turminha de onde você comprou, quando você pagou, já tá aí no comentário, né. Mas bom, pessoal. Esse lotezão aqui, foi um inscrito do canal. Que entrou em contato comigo pelo Instagram. Ele tem muita coisa lá que ele tá se desfazendo. Porque, pelo que ele me falou, ele quer montar um carro de corrida, eu acho, alguma coisa assim. Então, é o Alisson, inclusive. Um abração aí pra ele, que fechou esse lote comigo. E como eu disse, ele tem mais muita coisa pra vender também. Muita coisa legal pra mostrar. Então, eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Logo, a primeira coisa que tiver aqui na descrição, vai ser um link. Que você pode ver essas coisas aí que ele tem. É o que ele estiver vendendo também, já. O cara, muita gente boa também. Tem muita coisa legal aí pra vender. E de todas as coisas lá que ele tem, tem mais muita coisa lá. Muita mesmo, viu, pessoal. Eu peguei essas aqui, que eu curti a mais. Que são esses batimóveis aqui. Tem também as cartinhas de Pokémon ali, que depois eu vou dar mais uma olhadinha. E as Beyblades caras pro Bebeco. Então, pra acabar o vídeo de hoje, eu vou lá ter uma batalha. Eu vou ter um duelo. Uma... Como é que chama um duelo de Beyblade? Um Beybattle? Então, bora lá ter esse duelo. Então, ó. Se você não deixou o seu like ainda, não se inscreveu aqui no canal. Aproveita que essa é a hora, meu. Tem vídeos novos a cada três dias. Só coisa legal. Aproveita aí pra dar uma olhadinha. Porque agora nós vamos ficar numa batalha Beyblade. Eu contra o Bebecão. Tá preparado aí, Bebecão? Arrumamos aqui um estádio, mais ou menos, né? Eu quero a... Me ajuda pra colocar a Beyblade aqui, mano? Ah, Bebecão. Muito bem, a Bebecão. Eu vou ir com a Bey do... Eu vou ir com a Ferrabit do Dragão. Eu vou com essa aqui. É a do Pegasus, essa daqui? É. Só que ela tá... É a do Pegasus vermelho. Tá montada diferente, né? Então, vamos lá, Bebecão. Se prepara. Vai. Quero que o pessoal deixe nos comentários aí quem que eles acham que vai ganhar. Vamos dar mais um zoom aqui. Eita, calma. Chegou a hora, Bebecão. Chegou a hora, Bebecão. Aí, ó. Vou até deixar aqui assim. Acho que fica melhor pra ver, não? Ó, Bebecão trocou ali porque essa daqui não tá parando no lançador. Mas vamos lá, então, agora, hein, Bebecão. Vai. 3, 2, 1... Bebecão. Pega cheia, sua, maluco. Perdeu o feio. Vocês viram isso? Dá reféio nessa bodega. Bebecão. Meu Deus. Bebecão me deu o Beyblade quebrada. Desmontou tudo, cara. Olha o que sobrou do Beyblade. Outro pego da sua. Ah, Bebecão, seu Zé Ruela. Cadê o outro voo, mano? Mas então é isso aí, galera. Obrigado aí vocês que assistiram. E é isso aí, né, Bebecão? Aham. O canal do Bebecão tá na descrição. Bebecão tem canal também, beleza? Cadê Foca? É a campeã aí, Bebecão. Olha aqui. Pegasão. Então tá bom. Isso é porque eu assisto o Cavaleiro do Zodíaco, hein? Então vamos indo nessa, Bebecão. Grande abraço a todos e... Falou. Até mais. Meteor, que pegasu! Meteor, que pegasu!